Eita, o negócio está feio viu Todo me abandonou Outro me abandonou Tudo me abandonaram Por que? Não quer trabalhar Não quer trabalhar Viu? A partir de hoje eu não arrumo mais ninguém Todo que eu arrumo para cá É, é, é só Venha nosso reinado Até Rodrigo É Rodrigo ali? É Até Rodrigo rapaz Está abandonado sentindo falta Daqueles sem vergonha rapaz Viu? Outra coisa não, agora serviço é o que tem Mas eu não arrumo mais ninguém para cá Viu? Não arrumo mais ninguém Você vê que esse coco caiu Caiu o coco que eu não ia subir não Quando eu sou doido Eu vou descascar esse coco para eu vender para arrumar um dinheirinho Da semana Oxi Porque o negócio está feio rapaz O negócio está feio É que nem deu de dado É mais melhor Só Do que mal acompanhado E é E é desse mesmo jeito Viu? Quando o negócio é dito É dito mesmo Viu? Porque Gente ruim para fazer raiva Sem medo é para a casa da bombom então Eu não quero nem saber mais Aqui Aqui eu não quero ninguém Ninguém mais Combi minha vida só Eu nasci só Eu nasci só Quer trabalhar Não quer trabalhar Quer fazer raiva Todos deles Todos deles Quando aparece aqui Virou e me deu emprego Dou Virou e me deu isso Dou Mas não trabalha Não trabalha Só faz raiva Que nem a desgrama Viu? Vou pegar a chave da mala Vou botar esses cubos na mala Viu? Vou botar a mala porque O negócio está feio Tomar dinheiro Semana que vem Vem para pedir água Para fazer energia Ô meu patrão Ô meu filho Bom dia Não Peço bom dia Ô bom dia Eu estou reclamando da vida aqui já Dizendo que eu não quero Olha Eu peço bom dia O que é que você quer? Como é que o senhor está? E o que é que você quer? Eu vim atrás de um empreguinho Vai arrumar emprego da casa da bombom já Viu? Não faça isso não Vai arrumar emprego da casa da bombom já Não faça isso comigo não Aqui não tem emprego não Por amor de Jesus não faça isso não Faz três dias, três doito que eu ando Oi, oi, estou cansado E eu estou com o pé na tua E eu estou com o pé na tua E eu estou com o pé na tua Mas eu vou passar três dias, três doito sem andar Não faça isso não Eu estou com sede Com sono Olha a água aí Com fome Beba, olha a água aí Não faça isso comigo não patrão O senhor vai me dar um emprego Como é o nome patrão? Como é a história? Ah meu filho Me ajude meu patrão Como é a história? Eu estou reclamando da minha vida agora Dizendo que eu não quero ninguém Eu não quero ninguém aqui não Eu vou ajeitar tudo Todos que eu arrumei aqui Só me deu prejuízo Eu vou ajeitar tudo E está abandonando O senhor não está vendo não Não tem nada abandonado Não tem ninguém para tomar conta Não tem nada abandonado aqui não Não, eu vou ficar aqui homem Vai ficar onde? Eu vou trabalhar aqui Aqui não? O cabalho de sala que o senhor está aparecendo de jeito Quem falou? O cabalho em cima Oi, oi, não tem nada não a minha fica Oi, estou acabado homem Me ajude Ah já sei Eu vou pular certo Fule não Oi Não fule não Não entra aqui não Não entra aqui não Eu vou entrar Aqui não Viu Vou entrar Eu também O senhor está abandonado aqui os negócios E o senhor não quer ninguém para trabalhar Eu não quero ninguém para trabalhar aqui não rapaz Eu vou entrar Quero conversar Não entra na propriedade dos outros sem ordem não Sem ordem não Sem ordem não O senhor está precisando de gente? Eu não estou não Estou não Estou precisando Estou não Tem nada abandonado aqui Aqui não tem nada abandonado não seu porra Não precisa não patrão Me ajuda Me ajuda Não Eu não estou fazendo o seu não Estou precisando meu filho Olha do jeito que você ia andando na estrada Vai procurar pela aí de uma frente que tem Não, não, não Que alguém tem pressa dentro O senhor estava precisando Quem disse? Tem um rapaz ali que está com a caixa abandonada Quem disse? Um rapaz ali eu disse E ai meu filho disse Eu disse Descendo de riba abaixo Chegar ali embaixo Eu vejo se ele está Quando eu chegar aqui Me encontrei com o senhor Olha com umas coisas bem certinhas Parece que é um negócio Já é Eu não sei como é um negócio desse não Encontrei o senhor Veja, está vendo Está vendo que é um negócio para o senhor me contratar Não, mas eu estou acabando de reclamar da minha vida Eu vou ajudar o senhor Vai não Não entre não Oh, oh Não entre Seu negócio não entra aqui não Vou entrar Você não está doido não Eu vou ajudar o senhor Eu vou lhe ajudar Eu não quero não Eu vou ali a... Mas eu não quero seu peixe Eu vou ficar no meio da rua Você já está no meio da rua Você não está precisando Estou não Estou não Estou precisando de ninguém E aquela outra casa Eu não estou precisando de ninguém seu peixe Viu? Viu? Eu estou dizendo que eu vou entrar Mas rapaz, é um satanás mesmo É um canjibã no mangão Parece que é o Benidito mandado É Deixa eu ver se eu arrumo um cantinho Viu? Deixa eu ver se eu arrumo um cantinho Vá adiante Você já ia Vá adiante Vá adiante Vá Viu? Vá adiante Vá adiante Vá para cada aque Viu? Você quer começar a me fazer raiva Isso tem uma cara de preguiçoso Uma cara que só come e dorme Não perto de 10 anos Se ele for de um monte de civis, ele não sair de onde ele estava, rapaz Aí vim procurar civis aqui, Deus me livre Virei meus coquinhos para arrumar meu dinheiro E eu tenho que descascar, eu tenho que ver com... Ai! Não pule não! Não pule não! Não pule não! Não pule! Sem medo para cada pé! Aí eu não quero você aqui não! Que saco, rapaz! Eu já coloquei meu saco já! Viu? Que saco! Aqui você não pule não! Sem medo para cada pé! Com sua merda! Sem medo para cada pé! Não pule não! Eu já fui corredor de jogos antes! De que? Oi meu chapéuzinho, venha ver para o senhor ver se eu estou mentindo O senhor está pensando que ia brincar dele, o senhor está pensando... Tu já foi o que? Tu já foi o que? Corredor de jogos, olha aqui, oi! De que? De jogos, olha aqui meus chapéuzinhos! Que jogos? Que me enredeou de corredor, de vaquejado, de tudo na vida, de tudo! Eu sou pronto, preparado para tudo para o senhor pensar nesse mesmo! É mesmo! Com uma barriga deste tamanho você é mesmo! Viu? Você é preparado no prato de angu! Eu vou! Você é preparado no prato de angu! Com carne, com galinha! Eu vou ficar no meio da rua! O tu já está no meio da rua! Sem medo para cada pé! Sem medo para cada pé! Eu não quero você aqui não! Eu vou entrar! Eu não quero ninguém! Seu pé! Eu vou entrar! Viu? Eu não quero ninguém não! Desgraçado rapaz! Acho que é mandado rapaz! Acho que as coisas é... É mandado desse jeito rapaz! Rapaz! Você é teimoso rapaz! Eu estou dizendo para você que eu não quero empregar daqui rapaz! Olha! Os papéis de energia, os papéis de água... Para pagar! Eu ia catando uns coco ali para pagar rapaz! Eu só fiz papel de água de energia! Que negócio está feio aqui na fazenda! Negócio está feio! Viu? Sim! 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 Ei! Aba fora! Tio! 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 Lobinho! Chega! 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 Calamero! Calamero! Tio! Tio! Ô rapaz! Para quem for! Como é que você veio entrar na propriedade dos outros, senhor? Eu vou ficar, meu filho! Senhor! Eu vou ficar! Viu? Estou listo e desempregado para esses anos! Tem ninguém não! Meu Deus do céu, eu mereço não, meu padre! Do céu, eu mereço não! Você não tem que ter poder! Eu vou ficar! Você não tem que ter poder! Ei, está feio! Quer eu cair, meu Deus do céu! Viu? Viu? Tome! Viu? Viu? O que é que acontece? Já começa a me fazer no raiva já! Maldino! Raime, meu Deus do céu! O senhor vai me querer! Querer para quê? Para eu ficar com o nosso senhor tomando conta! Não quer não! Não quer não! Então eu já entrei! Eu já entrei, eu vou ficar! Rapaz! Sai para fora, meu Deus do céu! Não vou nada! Não vou sair para ela! Não vou sair para ela! Não vou sair para ela! Olha aqui! Olha! Cachorrinha! Xandiza! Olha! O buzinho, meu! Olha para aqui! Tanto tempo que eu fiz um negócio! Pessoalha! Ave Maria! Eu vou ficar não! Olha aqui! Ei! Olha para aí! Que lazer! Ixi Maria! Oxi! Vou ficar! Olha para aqui! Ixi! Olha! Ave Maria! Olha o Ibuzinho! Hum! Não pegue nada aqui não! Hum! Não pegue nada na minha fazenda! Sem ordem! Sem previsão! Não pegue não! O que tiver aqui é meu! Viu? Ei! Rapaz! Volte para trás! Pelo amor de Deus! Olha! Vou tocar ele aqui! Ibuzinho! Desce docinho! Olha! Docinho! Faz quanto tempo que eu não comi? O senhor não sabe o que eu estou passando não! Não! Eu quero que você esteja mesmo para casar a bomba rica rapaz! Eu quero que você esteja mesmo para casar a peste rapaz! Viu! Só quem sabe eu que vim por essas estragas! Se o senhor estivesse igual a eu! E por que você não vim por dentro dos matos? Por essas estragas o senhor ia ver o que eu estou... Olha! Eu estou falando é sério! Eu não vou me embora não! Eu estou falando é sério de ser desse! Eu não vou ficar não! É isso mesmo! Você não vai ficar aqui mesmo não! Eu não vou ficar! Eu não vou ficar! Vamos lá rapaz! Vou sumir nada! Vou ficar aqui agora! Aqui é meu cantinho! Eu estou falando é sério meu cidadão! Suma! Vamos! Eu vou ficar! Vem para a cabaneca passar! Vem! Oh meu irmão! Eu estou resolvendo minhas coisas! Eu vou sair da fazenda! Eu vou fechar o portão! Você tem que ir embora daqui! Pelo amor de Deus! Você vai embora! Você vai embora! Oi! Você vai embora! Oh! Só peca o cuanho! Peca o cuanho! Peca o cuanho! Peca o cuanho! Vá! Consuma! Consuma mesmo! Viu? Porque eu não quero você aqui não! Porque assim é complicado! Putsu Maria! Pode ir! Pode ir! Vai! Vamos embora! Você pode sumir daqui! Consuma! Viu? Isso vão! Rapaz eu estou sentimoso rapaz! Não vou ficar! Você vai ficar da casa do caralho seu po**! Oh meu irmão! Eu não quero não! Oh meu patrão, deixa que está fechando! Eu não quero não, porra! O senhor vai ter um infarto, homem! Que infarto? Está ferreando desse jeito, viu? Eu não quero você aqui não! Eu já lhe disse! Deixa eu dar um abraço para o senhor! Eu já lhe disse! Deixa eu dar um abraço para o senhor! Você vai dar um abraço para o caralho! Vem cá, vem! Vem! Senhor, eu vou pedir! O senhor já... Eu vou te pedir pela última vez! Eu vou ficar! Eu vou te pedir pela última vez! Que você saia da minha favela, por favor! Não, eu vou sair não! Eu vou sair não! Não faça isso comigo não! Meu irmão, saia por favor! Não tem eu, meu filho! Só saia por detente! Não tem ninguém aqui para o senhor não! Não tem ninguém! Não precisa o senhor bater as botas! Eu tenho Deus! E vai ficar para quem aqui? E bater as botas! Pelo menos tem eu! Tu não é nada meu não! Tu não é parente, tu não é derente, tu não é porra também não, caralho! Bom, meu filho, eu estava abandonado! E você vai ficar abandonado! O cabra disse ali... O homem está lá embaixo aqui com os fomos embora! Quando eu cheguei, encontrei o senhor! Olha que negócio casado! Suma daqui, rapaz! Suma daqui, rapaz! Suma daqui, rapaz! Suma daqui! Suma daqui! Suma daqui! Suma daqui! Suma daqui! Suma daqui! Fui feliz! Viu?